Olá, meu nome é Hélio Leite, eu sou produtor musical e profissional de marketing de rede. Há mais de 15 anos no mercado fonográfico e realizado profissionalmente, eu ainda não era realizado financeiramente. Em março de 2016, fui apresentado ao negócio da Polishop pelo Rodrigo Gouveia e isso mudou completamente a minha vida. Agora, ao invés de ter receio do futuro, eu sou muito animado com a sua chegada. Seja bem-vindo a esse vídeo. Ele tem duas partes. Na primeira, falaremos sobre a empresa e na segunda, sobre o plano de negócios. A Polishop é a maior empresa multicanal do mundo e isso significa que ela vende em seis canais diferentes, sendo eles televisão, catálogos, internet, call center, lojas físicas e esse canal que a gente vai falar hoje, onde pessoas físicas como eu, como você, tem a possibilidade de se associar à Polishop. A Polishop é 100% brasileira, portanto ela precifica e direciona os seus produtos conforme a cultura, conforme a necessidade do brasileiro e não sofre variação cambial em seus produtos. Então brasileira, que o fundador e presidente chama João, é o João Apolinário, um bilionário visionário que vê que o futuro do varejo é atender o cliente onde ele estiver. A história dela começa em 99, com uma parceria do João com o Emerson Fittipaldi. O Emerson queria trazer para o Brasil um produto que chamava 7 Day Diet, uma dieta de sete dias que precisava ser explicado para o consumidor final. O Emerson procurou um empresário que tivesse interessado em desenvolver esse modelo de negócio. Achou o João e junto eles fundaram a Polishop. Em 2000 foi o primeiro varejista a ter vendas online. Em 2006, um grande marco para a empresa, as parcerias com as grandes marcas, então Arno, Valita, Philips, Conair, Electrolux, começaram a perceber que estava funcionando esse modelo de negócio e quiseram se associar à Polishop. O João topou com três grandes condições. A primeira é que a Polishop só venderia produtos de extrema qualidade. A segunda é que os produtos tivessem características de inovações que facilitassem a nossa vida de alguma forma. E a terceira é que os produtos tinham que ser exclusivos da Polishop por pelo menos cinco anos, como foi o caso do George Forman Grill no seu lançamento no Brasil. Ele só podia ser encontrado na Polishop. Em 2011, lançamento do canal Polishop.com.vc, portanto tem cinco anos já com uma estrutura consolidada. Quando a gente se associa, a gente tem uma empresa mais do que completa. Tem um canal de televisão 24 horas anunciando os produtos, são mais de 140 horas em outros canais, tanto TV aberta quanto TV fechada, é o maior anunciante do Brasil. São três estúdios de TV em HD gravando esses infocomerciais, são mais de 200 lojas, mais de 3 mil funcionários, um call center 24 horas e uma completa estrutura de logística para atender essa demanda. Além disso, ela já tem uma alta confiabilidade, porque é associada da BVD, qualquer empresa que queira fazer esse modelo de negócio com pessoas físicas precisa ser associada à BVD, que é a associação que regula esse tipo de negócio. E também ela já é associada à WFDSA, que é a mesma associação, só que internacional. Porque esse projeto, que hoje a gente pode fazer em todo o território nacional, a partir de 2020 a Polishop vai expandir global, a gente vai poder fazer esse projeto de qualquer lugar do mundo e para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Como é que funciona um negócio especificamente? Ele é direcionado para dois tipos de pessoas, as pessoas que gostam de vendas e as pessoas que não gostam de vendas. Para quem gosta de vendas, tem três maneiras que você pode ganhar dinheiro com revenda, para quem não gosta de vendas, são sete maneiras que você pode ganhar com renda residual e ainda três formas de você ser reconhecido com o crescimento do seu negócio. Ele funciona assim, quando você cadastra, você vai definir um endereço virtual seu. Então, www.polishop.com.vc barra o seu nome e sobrenome, por exemplo. Com isso, você passa a ser dono de uma loja digital, que é o espelho da polishop.com.br. É igualzinha, ela tem os mesmos produtos, ela tem os mesmos preços, mas aqui a gente não se preocupa nem com estoque, nem com entregas, nem com cobranças, nem com pagamentos, nem com atendimento ao cliente. Isso tudo é a parte da polishop. A nossa parte é compartilhar e indicar os produtos. E o site nada mais é a forma que a polishop tem de saber que foi você que fez essa indicação e vai te bonificar por isso. A sua loja vai aparecer exatamente assim, com o seu ID, com a sua foto, com o seu nome, com o seu telefone, com o seu e-mail. Não precisa se preocupar com o TI também, porque ela já coloca um banner de promoção no seu site, dia dos pais, dia das mães, black friday, natal. O que você pode fazer é customizar a sua loja colocando os produtos que você quiser promover. Qual que é a primeira grande vantagem que a gente tem tendo uma loja digital polishop? Os descontos especiais de até 50% em todos os produtos. No mínimo 5, mas até 50% é o que você, como empreendedor, vai ter acesso na sua loja. Então para quem quer trabalhar com revenda, isso dá a possibilidade de você comprar pela metade do preço, vender pelo dobro e ainda vai estar empatando com os outros canais. Se você não utilizar do desconto, ainda tudo que for girado na sua loja, seja pelo site, seja pelo call center e a revista, desde que identificado o seu ID, você vai ter uma comissão de 5% em todos os produtos vendidos na sua loja. O Polishop tem um mix de mais de 1.200 produtos, mas alguns são campeões de vendas, como é o caso da airfryer da Valita, a máquina de chope da Heineken, a máquina de pão que tem cápsulas de pão de sabores diferentes, a cadeira de massagem que simula gravidade zero, a máquina de sorvete, o robozinho que aspira a casa automaticamente, coisas para as mulheres, materiais de ginásticas, é um mix completo. Mas o que o João pensou quando foi lançar esse sexto canal de vendas para pessoas físicas? Ele pensou que ele precisava de produtos de alta rotatividade e por isso ele lançou uma marca de cosméticos chamada Be Emotion, comprou o concurso do Miss Brasil para promover a Be Emotion, hoje o Miss Brasil é da Polishop, e nessa linha você pode encontrar batom, base, delineador, esmalte, shampoo, condicionador, sabonete líquido, são 10 fragrâncias de perfumes masculinos e 10 fragrâncias de perfumes femininos, todos exclusivos da Polishop, desenvolveu uma linha também de bebidas funcionais, então o energético da Polishop não usa taurina, ele é a base de cafeína encapsulada que vai liberando conforme o seu corpo vai absorvendo, um antioxidante de açaí, gordura zero e um detox usando da mesma nanotecnologia de vitamina C, que vai liberando conforme o seu corpo vai absorvendo. Também lançou um shake nutricional à base de Whey Protein, com colágeno, com vitamina C e inulina, que pode ser substituído para uma refeição. Produtos de limpeza, então esse é o Axel Clean, que vem concentrado em 1 litro e diluído ele rende mais de 40 frascos de outros produtos, ele é multiuso, desintegra óleos, graxas, gorduras e o Eco Egg, que substitui o sabão em pó na máquina de lavar roupa. A vantagem dele é que ele lava mais de 720 vezes, então se você lavar roupa todo dia ele vai durar mais aí do que dois anos só de sabão em pó, é uma economia muito considerável. Então vamos falar sobre esse produto. O Eco Egg ele custa 300 reais pra todo mundo, mas pra gente empreendedor ele sai por 150. Então se você vender um Eco Egg por dia, no final do mês você vai ter 4.500 reais de lucro. Se você vender dois Eco Eggs por dia, são nove mil reais de lucro. E se você vender três Eco Eggs por dia, esse valor já vai pra 13.500. Mas do mesmo jeito que a Polishop abre as filiais de lojas físicas, ela deixa a gente fazer exatamente a mesma coisa com as nossas lojas virtuais. E nesse sentido ela já desenvolveu um plano de carreira a ser seguida. Então todo mundo começa como empreendedor, primeiro passa a se tornar Elite, depois Rubi, depois Esmeralda, chegar a Diamante, que é metade do caminho da carreira da Polishop, é um título bem expressivo, algumas variações de diamante até chegar em Royal e Imperial, que são os dois últimos níveis. O que você precisa fazer se você quiser manter a sua loja ativa na Polishop? No Kit Silver existe um giro de 300 reais por mês e no Kit Gold um giro de 600 reais. O que acontece se você não girar esse valor? Na verdade não acontece nada, nem pra bom e nem pra ruim. Nem pra ruim porque você não fica com uma dívida, você não fica com seu nome sujo, esse valor não é acumulativo, você não vai perder o seu negócio, mas nem pra bom porque você não fica elegível pra receber os bônus que você tem direito. Então como é possível facilmente fazer o giro dessa loja? Ou por substituição de consumo, ou seja, todo mundo já lava a roupa, já limpa a casa, já usa shampoo, condicionador, sabonete líquido, você substitui esses produtos por produtos da Polishop ou então por indicação de produtos aos seus amigos, às pessoas que você conhece e ainda mesmo com a própria revenda é possível efetuar esse giro. O que a Polishop facilita é que se você vender mais do que esse valor você pode derramar para os próximos meses, ou seja, se você vender uma airfryer por exemplo, que custa 1.200 reais, você vai bater essa meta já pra dois meses. Outra facilidade é o bônus por título. Ele é como se fosse um salário ou uma ajuda de custo. Então quando você chega já a rubi, são 500 reais só por você ser rubi. Quando você chega no esmeralda já são 1.500 e no diamante em diante são 4.000 reais só por você ser diamante. Então como é que funciona o plano de carreira na prática? Todo mundo começa com o empreendedor, escolhe ser silver ou gold e o primeiro passo é você se tornar elite. Você se torna elite com três filiais de lojas ligadas a você e 2.000 reais em giro na sua rede. Com um pouco mais de giro com 10.000 reais você já é um elite plus e a média vai para 1.250 reais de bônus para receber todos os meses. O segundo passo é o rubi. Você se torna rubi quando você ajuda pelo menos três das suas filiais a se tornarem elites e 20.000 reais em giro na sua rede. Com um pouco mais de giro com 50.000 reais você já é um rubi plus e a média de um rubi plus é de 3.500 reais. Próximo passo é esmeralda. Você se torna esmeralda quando você ajuda pelo menos três linhas a se tornarem rubis com 80.000 reais. E com 150.000 reais em giro na sua rede toda você é um esmeralda plus. Média do esmeralda 10.400 reais por mês. E o diamante que é metade da carreira da Polishop quando você ajuda pelo menos três linhas a se tornarem esmeraldas com 240.000 reais em giro na sua rede você se torna um diamante e passa a receber 26.400 reais de média por mês. A composição desses valores é feita por uma somatória de bonificações. E a primeira delas é o bônus de primeiro pedido. Para cada loja silver que você abrir você vai ganhar 36 reais. E para cada loja gold que você abrir você vai ganhar 90 reais. Além disso, para cada loja silver você vai ter 360 pontos. E para cada loja gold você ainda ganha 900 pontos. Esses pontos servem para o próximo bônus, que é o bônus de equipe. Então quando você começar a ter a sua equipe você vai dividir ela em duas pernas. A perna da esquerda e a perna da direita. E todo mês a Polishop vai ver quantos pontos essas equipes estão fazendo. E te bonificar pela menor perna. Então nesse exemplo aqui a perna da esquerda fez 30 mil pontos. A perna da direita fez 25 mil pontos. No plano gold ela vai te bonificar 20% desse valor em dinheiro. Então nesse exemplo 20% de 25 mil pontos estaria te bonificando 5 mil reais. Pelo mesmo esforço, pelo mesmo trabalho. No plano silver ela vai te pagar metade desse valor. Nesse exemplo de 25 mil pontos estaria te pagando 2.500 reais. O próximo bônus é o bônus de início rápido. Então nos primeiros 60 dias de novas lojas. Quando você abre uma nova loja, essa loja se torna a sua primeira geração. Você vai ser bonificado 10% de tudo que ela girar nos primeiros 60 dias. Quando a sua primeira geração abrir uma nova loja, essa nova loja se torna a sua segunda geração. E você vai ser bonificado 4% nos primeiros 60 dias. E assim por diante, na terceira geração são 4%. E na quarta geração são 3% nos primeiros 60 dias. Quando acaba esses primeiros 60 dias, a tabela inverte. E essa é a tabela da renda residual do projeto. Que ela é vitalícia, hereditária. Deixa um legado pra sua família, pros seus filhos. Só que inverteram as porcentagens. Então na primeira geração você passa a receber 1% de todo giro. Na segunda e na terceira geração são 2%. E da quarta até a sétima geração são 4%. De tudo que essas lojas estiverem girando vai ser bonificado pra você. E aí a gente começa a falar dos bônus de reconhecimento. A Polishop acredita que os treinamentos de liderança têm que ser feitos em viagens. Então são 3 por ano. De graça e com direito acompanhante. Uma sempre pra um destino nacional. Esse ano já foi a primeira na Praia do Forte na Bahia. Foi em abril. Um destino sempre na América do Sul de inverno. Esse ano já foi também a segunda. Foi pra Gramada e Canela. E um destino sempre internacional. Esse ano pra Dubai e Abu Dhabi. Além disso, o empreendedor tem participação nos resultados. Então tudo que a Polishop vende neste canal. O faturamento líquido ela tira 6% e divide por 2. 3% ela paga os emeraldas. E 3% ela paga os diamantes. Mais 1% pros dois últimos títulos pro Royal e pro Imperial. E ainda 2% ela paga pros diamantes no faturamento líquido daqueles produtos de giro rápido. Pra diamantes qualificados em 12 meses você ganha uma Mercedes-Benz 0km C180 no seu nome. Não é sorteio. Não é leasing. Não é financiamento. É sua no seu nome e quitada. E o 13º bônus que é o bônus de conhecimento. No pacote ainda vem incluído o sistema Winner. Que é um portal de conhecimento que tem mais de 100 vídeos educacionais. Cada um com um assunto diferente relacionado ao seu negócio. Sala de conferência onde diariamente às 15h e às 21h tem apresentação ao vivo do plano de negócios. Você pode assistir, mostrar pra alguém ou até mesmo enviar o link pra convidar uma pessoa em qualquer lugar do Brasil. Eventos presenciais então toda semana no Tênis Clube Paulista. Terça-feira às 8h da noite. Tem a reunião dos empreendedores onde você pode levar convidados. Tem apresentação do plano, tem reconhecimento, tem depoimentos. Seminários mensais onde um diamante ou acima compartilha as experiências e transmite conhecimentos de como que ele chegou lá. A cada 6 meses convenção nacional da Polishop. Onde empreendedores de todo o Brasil se reúnem. A lançamento de produtos, reconhecimentos e ainda muitas palestras. Então é uma parceria de sucesso. Porque a Polishop já te dá a loja virtual toda pronta. E um outro portal ainda que é o escritório virtual. Onde você pode monitorar os seus números do negócio. O desempenho de todas as gerações de lojas. Catálogos digitais, banners, cartões de visitas, manuais, material de treinamento. Toda a comunicação com a Polishop e ainda os pedidos efetuados. São mais de 1.200 produtos com nota fiscal. Os impostos já retidos na fonte. Depósitos feitos todo dia 15 na sua conta corrente. Descontados o INSS e o ISS. Ela te dá toda a logística, todo o estoque. 3 mil funcionários, vídeos, call center. E o nosso trabalho é compartilhar e indicar os produtos. Compartilhar e indicar a oportunidade de negócios. E para tanto, tem um custo inicial. Dois pacotes disponíveis. O Gold e o Silver. O Kit Gold vem com uma série de produtos para ajudar no conhecimento de um novo empreendedor. Material de treinamento e catálogos. Com 3 meses de carência onde não é preciso efetuar o giro da sua loja. São 10 parcelas de R$ 199,90. Onde você pode pagar em 10 vezes o cartão. Ou o valor à vista no boleto. E o Kit Silver, mais simples. Vem com alguns produtos e um mês de carência no giro da loja. São 10 vezes de R$ 79,90. Você pode parcelar em 10 vezes no cartão de crédito. Ou pagar esse valor à vista. Os próximos passos seriam entrar em contato com quem te convidou para assistir esse vídeo. Ele vai te ajudar a fazer o cadastro. A escolher o melhor Kit. E te direcionar para as fontes de informação para um início seguro. E de obtenção de resultados rápido. Então uma oportunidade de negócio com flexibilidade de horários. E locais de trabalho. Vai te dar liberdade de escolha do que você quer fazer no seu dia. Sem chefe. Sem empregado. E sem risco de prejuízo. Vai te dar tão sonhado a liberdade financeira atrelada a uma qualidade de vida. Com uma aposentadoria garantida. Ajudando a mudar a vida de milhares de pessoas. Que é divertido. Onde você vai conhecer pessoas incríveis. E ainda fazer amigos. Eu espero que tenha conseguido passar o quanto isso pode mudar a sua vida. E que faça sentido para vocês. Se a resposta for sim. Sejam bem-vindos ao time. Sucesso. E bons negócios.